Um casaco bordô, um vestido de viludo pra você usar Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar Um casaco bordô, um vestido de viludo pra você usar Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, lero, tem você, ia, ia É que debaixo do bolero, lero, lero, tem você, ia, ia Obrigado.